Lenisa, nesse processo todo que a gente viveu até hoje Eu estou vendo, como eu falei, estou vendo essa empresa crescer Estou esperando, torcendo para que ela dê frutos E sabe qual é o maior brato dessa história? É que eu posso ser o máximo de cara de pau com você e falar Eu estou precisando disso Mas só que isso não é só o João que pode ser Todo mundo pode Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Hoje eu trago um programa que é um diferencial O porquê? Essa daqui que vocês estão vendo na tela é a Lenisa Que eu falo para vocês perturbarem a vida dela Quando vocês precisam de ervas, de cristais O porquê do programa de hoje ser com a Lenisa A Lenisa hoje, ela é a ervaria da Jurema Que se tornou uma colaboradora, uma patrocinadora do canal Só que hoje ela está podendo ser uma patrocinadora Ou seja, começou um processo E a ideia desse vídeo é mostrar como ela fez esse processo Sem saber por onde começar Sem saber o que fazer E correu atrás e conseguiu E está aqui trazendo o conteúdo dela para vocês hoje Lenisa, boa tarde, seja muito bem-vinda Obrigado minha patrocinadora por estar conversando comigo hoje Boa tarde João, muito obrigada pelo convite E é sempre bom estar podendo participar e colaborar com você Que sempre está ajudando a todos Obrigado Lenisa, é um bate-papo tranquilo Não fique preocupada Não pense que milhares de pessoas no mundo todo Vão ver você agora conversando Não tire-se da cabeça Relaxa, é aquele bate-papo que a gente sempre tem É a primeira vez no meio desse nervosismo Relaxa Lenisa Eu vou ajudar você nessa conversa Que eu sei que isso é novo para você Mas Eu já passei para você mais ou menos a ideia disso Então Você me lembrou uma coisa hoje Que a gente se conheceu Foi em 2017, não foi? 2017 2017 2017 2017 a Lenisa veio me procurar Pedindo um auxílio E nós desenrolamos uma conversa Um tratamento Até que as coisas começassem a andar Um pouco para frente A Lenisa Ela começou a hervaria da Jurema Ela não sabia Ela não sabia como fazer Como fazer a loja Eu falei, olha Lenisa, precisa fazer isso Vai Com o seu trabalho Com tudo aquilo que você faz Você precisa desenvolver um plano B Desenvolver uma forma de rentabilidade maior Para estar mantendo melhor você e sua casa E Ela seguiu a ideia O interessante Lenisa Conta um pouco para a gente Como é que foi Como é que você chegou A hervaria da Jurema Como é que foi aprender a fazer loja Como é que foi aprender A procurar Fornecedor Fala para a gente um pouquinho Dessa trajetória Fala, fala sim Então Eu costumo dizer Que o empreendedorismo Chegou em mim Lá em 2013 2003 não Quando eu tinha 13 anos Em 1999 Eu comecei a trabalhar com a minha mãe Comecei a ver Aqueles produtos De catálogo Da minha tia E aí minha tia começou A me pagar comissão Eu sempre tive um plano B Além dos meus Trabalhos fixos É que chegou A determinada fase da vida Que Deu uma travada em tudo E aí Eu comecei a Nessa época Eu já tinha Já trabalhava Com acessórios femininos Né Eu trabalhava mais Com os cosméticos Mas trabalhava com Semi-joia Sapatos Eu lembro dos sapatos Eu lembro de você Falando da venda dos sapatos E aí chegou A determinada época da vida Que travou tudo Foi aí que eu conheci A rádio Né E a gente começou A conversar E nessa busca De conhecimento Né De buscar espiritualidade Pra poder Evoluir Destravar a vida E tal Eu fui em busca De produtos Né Pra comprar Por indicações De banhos E rituais Né Eu não achava Eu não achava Produtos Assim De 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 qualidade Às vezes Eu ia Em busca de erva Como eu amo muito Plantas E cristais Eu conheço Né Então eu ia A determinada loja Eu não conseguia Achar a erva Que eu precisava Sabe Era Gato por lebre E aí Me veio A intuição De montar A ervaria Tá faltando Uma loja Completa E de fácil acesso Né Que hoje em dia Nada mais fácil Do que a internet Né Você compra de casa E recebe E aí eu falei assim Veio pelo estalo Sabe Aquela intuição Falei Tá aí Uma boa oportunidade Fazer uma loja Esotérica Online E aí A princípio Como eu gosto muito De planta Conheço E acredito muito Nos poderes Delas Eu falei assim Vou montar Uma loja Só de ervas Né Pra banhos E defumações E aí foi Por isso o nome Da ervaria Né E Só que como eu amo Muito esse mundo Esotérico Né Eu não consegui Ficar só Nas ervas E aí já fui Incluindo Outros produtos Né As velas Cristais Livros Imagens Olha que legal Então você tá vendendo Na loja Livro Imagem de orixá Imagem de santo Incenso Cristal E as ervas Isso Olha que legal Tem bastante coisa Né Tá aumentando Ah graças a Deus Que bom que tá aumentando Uma semana assim Uma semana Não chega o produto novo Ah falando disso Eu preciso de uma laterita É Vou buscar por você Se vira pra achar Lenisa Aconteceu isso tudo E O interessante É que Eu venho divulgando A Lenisa Eu venho divulgando A ervaria da Jurema E a A Lenisa Hoje Ela é uma patrocinadora Do canal Mas não é que ela paga Todo mês Pra Pra mim Qualquer patrocinador Tem um contato Com o canal É Ele paga um valor Mensal Seja em dinheiro Ou em produtos A Lenisa Ela ao invés de fazer Esse processo comigo Ela criou uma forma De Toda vez que alguém Compra Pelo link Aqui do canal Eu ganho Uma Uma Porcentagem E Lenisa Esse processo Ele aconteceu Recentemente Isso foi Eu acredito Que é uma evolução Do teu trabalho É uma forma Normal hoje Que muitas pessoas Tem plataformas Que vendem cursos Como Me falhou o nome Agora Mas tem É É o programa De afiliados Isso Várias plataformas Usam um programa De afiliados Onde você Recebe um link Pra vender Pra aquela loja Então Hoje Você através De um processo Seletivo Que você faz E a Através de um processo Seletivo E através De um valor Você pode Estar dando Uma oportunidade Pra alguém Ser um revendedor Seu Não é isso Isso mesmo Acho Se não me engano Foi mês passado Que eu criei Esse programa De afiliação A pessoa Pode ter Uma renda Extra Sem precisar Estar investindo Em produtos E em estoque Ou seja A pessoa Passa pelo teu Se a pessoa Passar pelo teu Processo seletivo Ela vai ter A oportunidade De pegar Um link teu E revender Sem se preocupar Do lugar Se preocupar Com fazer entrega Sem se preocupar De saber se tem estoque Ou não Você faz esse trâmite Todo e a pessoa Só faz a revenda E recebe uma comissão Caso Ela efetue a venda Correto? Exatamente A pessoa vai Apenas divulgar Fazer um trabalho De divulgação Mas eu vou falar Pra você Eu vou falar Pra você Seja bem criteriosa Quanto a Essa questão De Aceitar uma pessoa Pra trabalhar Pra você Porque Meus irmãos E irmãs Esse processo É um trabalho É um projeto De vida Então como eu falo Sempre aqui Você tem que dar Prioridade Pro teu bem estar E consequentemente Gerar o bem estar De outras pessoas Então como esse é um processo É um projeto É um projeto Da loja dela É a vida dela Que está aqui Ela é criteriosa Pra colocar alguém Pra trabalhar Dentro desse projeto De vida dela E consequentemente Ela está fazendo Para si mesmo E pra realidade A volta dela Não é isso? Exatamente Eu tinha uma outra coisa Pra te perguntar Mas por favor Conclui isso Que eu estou falando É como você disse Não foi fácil E não é fácil Empreender Não é fácil E eu comecei Do absoluto zero Lembro Aprendi tudo Na raça mesmo De custar no Google E buscar Informações Então assim Porque eu não tinha dinheiro Pra pegar um profissional E me ensinar Ou mandar fazer Um site Tudo na luta mesmo Então não foi fácil Então a árvore da Jurema É meu amor Tá certo E é bem o meu caso Sabe Às vezes eu queria Por isso que eu Às vezes Eu acredito Que eu me torno Até um pouco chato Porque eu gosto De ser bem minucioso Pra explicar Aquilo que eu sei Porque às vezes Eu queria tanto Que tivesse alguém Olha João É assim Faz assim E isso não existe Porque é caro Pra conseguir um profissional Pra te orientar Então a gente vai Quebrando cabeça Vai fazendo aquela Experimentação Erro e acerto Pra conseguir Fazer alguma coisa E chegar Aonde a gente quer E isso é um trabalho De formiguinha Que leva tempo Eu acompanho Desde 2017 Eu estou vendo Essa empresa Nascer Eu Espero estar Contribuindo Pra que ela Se expanda E agora E agora Meus queridos irmãos A Lenisa Pode consequentemente Me ajudar Porque a partir do momento Que eu estou divulgando Ela E alguém faz uma compra Por aqui Ela cresce E eu cresço junto Olha que bacana É a união Né João É assim que se cresce É assim que se faz Pelo menos eu acredito Dessa forma Não dá Não dá pra crescer Sozinho Não tem como Não dá Ainda mais no mundo Que a gente vive hoje Então Tendo essa consciência Eu pedi pra Lenisa Ela vir falar aqui Lenisa Você tem Fala tuas redes sociais Você tem grupo Você tem WhatsApp Você tem Instagram Como é que está a situação Fala pra gente Sim Eu tenho o Instagram Da loja O Facebook A página do Facebook E o grupo Do Facebook Tem um grupo também No Telegram Olha que legal E o WhatsApp E você não tem Um canal no YouTube Eu tenho canal No YouTube Ah bom Abandonado Mas a ideia é Ativar ele de novo Ou com bastante conhecimento Meus queridos Pertubem a vida Da Lenisa Mais uma vez Falem pra ela Criar conteúdo No canal dela Do YouTube Eu vou estar Disponibilizando Aqui na tela E na descrição Do vídeo Todos os contatos Da Lenisa Mas essa questão Pra esse processo Seletivo Pra ser um revendedor Da hervaria da Jurema Vai se dar Através do WhatsApp Que eu vou colocar Aqui embaixo também Tá bom meus irmãos? Lenisa Nesse processo Todo Que a gente Viveu até hoje Eu tô vendo Como eu falei Tô vendo Essa empresa Crescer Tô esperando Torcendo Pra que ela Dê frutos E sabe Qual é O maior brato Dessa história? É É que eu posso Ser o máximo De cara de pau Com você E falar Eu tô precisando Disso Eu quero Mas só que Isso não é só o João Que pode ser Todo mundo pode No site Da hervaria da Jurema Tem lá Um monte de produtos Que já vão atender Muitas necessidades Se algum não atende Você pode ter esse contato Com a Lenisa Pra ver se ela acha Pra você Não é? Pode Com certeza Isso também faz Com que Eu esteja sempre buscando Novos produtos A ideia Que a hervaria da Jurema Seja a loja Mais completa Pra atender Todo mundo Brasil Aí o João Vai e diz Receita um banho De erva pra alguém Não achei a erva Acha aqui Na hervaria da Jurema Meu povo Vamos ajudar Uma empresa Que tá começando Que tem uma história Que está começando A sua história A crescer Porque Sabe uma coisa Que me irrita Lenisa É quando você Muitas das vezes Vai em algum lugar Não acha Ah não temos Ponto acabou Não existe Pelo menos Aquela história De ter um bom Aqui no Rio de Janeiro O atendimento É algo que peca muito Pelo menos É a minha opinião Então Seja numa questão De um atendimento online Eu acredito Que gera uma impressão Então é por isso Que eu também queria Fazer esse bate-papo Com você Porque Pra ver que é uma pessoa Não é um grupo Empresarial Não é uma coisa Que muitas das vezes A gente pensa É algo muito distante Pra que eu construa Pra que eu consiga Lenisa conseguiu Batendo cabeça Conseguiu Conseguiu montar o projeto Agora precisa rentabilizar Vamos ajudar ela A rentabilizar Meu povo Mas ela conseguiu Batendo cabeça Construir Esse projeto Pra ser uma forma De renda pra ela E tá desenvolvendo Tá trabalhando Todo mundo pode Não é Lenisa? Todo mundo pode Com certeza Todo mundo pode Não é fácil Mas é possível Então é assim Busque o que você gosta De fazer O que você ama fazer Que se torna fácil E prazeroso Então Como eu digo Não é só Visando o lucro Tem um propósito Atrás da ervaria Que é poder Auxiliar as pessoas A buscarem E fortalecerem A sua fé Então é assim Eu trabalho Com o que eu amo Que são os produtos Esotéricos E também Visando Que as pessoas Tenham mais paz E tranquilidade Não é João? Com certeza Porque Muitas das vezes Seja através de mim Ou de qualquer outra pessoa Que recebe o receito Olha Preciso do cristal tal Preciso da erva tal E não acho isso Isso gera Um Desconforto E às vezes Aumenta um pouco A questão da ansiedade Da pessoa Então se ela conseguir Uma loja Que além de ter o produto Que ela precisa Se não tem o produto Ela tem uma pessoa Que fala com ela Assim como nós Estamos conversando É um diferencial Muito grande Que é algo Que eu não vejo Muito acontecer Com certeza E eu falo Eu sempre posto lá Falando Se você procurar Alguma coisa Que não tenha No site Me procura Pode procurar Que é um bom jeito De achar Beleza Então Pertubem A Lenisa E Todo mundo consegue E você que já tem Uma empresa Que você Já tem Uma Um processo Um trabalho Bem desenvolvido Quer anunciar Aqui com a gente Entra em contato Comigo Eu preciso De um patrocinador De vela Mas eu preciso De uma fábrica De vela A me ajudar É É um disparo Você não trabalha Com vela Mas quer patrocinar Você é uma pessoa Que quer começar Um processo Pesquise aquilo Que você quer fazer Aprenda um pouco mais Sobre o que você Quer fazer Quer ser um revendedor Da revaria Da jurema Entre em contato Com ela Vamos Fazer esse processo De crescimento Juntos Que eu acho Que ele é muito Saudável Tá aqui um exemplo Pra vocês Lenisa Conseguiu Falta ficar rica Se ela ficar rica Ela me deixa rico Junto Vocês entendem isso? Então a partir do momento Que vocês Criam um processo E trabalham Seja comigo Com outra pessoa E ambos Se ajudam É um processo Onde você Tá desenvolvendo Correndo gira Como eu falei Pra Lenisa No começo Desse vídeo Fazendo um movimento De crescimento Seja ele profissional Seja ele financeiro E profissional É diferente De financeiro Porque o financeiro É os lucros É tudo aquilo Que o teu profissional Gela E relações profissionais Podem consequentemente Aumentar Os lucros Que você vai gerar Conforme o máximo Mais relações Você tem Bom Eu acho Que deu pra Trazer mais ou menos Uma ideia E a ideia do vídeo Além de vender Os produtos da Lenisa E conseguir mais um patrocinador Pra mim É Fazer com que vocês entendam Todo mundo pode Basta botar Força de vontade E se você usa Pra você mesmo Aquela desculpa Ah, eu não tenho tempo Pra procurar Não tenho tempo Pra aprender Eu trabalhei em dois empregos Ao mesmo tempo Quando eu tava começando A desenvolver A rádio reforma interna Lenisa Mãe São quantos? Três Três filhos Marido Coisas pra fazer Fora isso Quebrou a cabeça E bateu Pra estar desenvolvendo Esse processo Então não usa Essa desculpa Pra você Se convença Que você precisa E que você tem que fazer algo Pra melhorar Algo pra desenvolver Pra ajudar Na sua renda E no seu desenvolvimento Profissional E eu te digo Outra coisa Quanto a essa questão Seja você homem Ou seja você mulher Você está fazendo Alguma coisa De produtivo Pro seu desenvolvimento Profissional Consequentemente Vai auxiliar muito No teu desenvolvimento Emocional Porque você vai estar Melhor com você mesmo Você estando Melhor com você mesmo Consequentemente Estreito O contato Com a tua família Espiritual Porque a tua energia Vai estar mais sutil Uma coisa Leva a outra Lenisa Obrigado Fala pra gente Só o teu WhatsApp Pra quem quiser Fazer o processo De seleção Com você Entrar em contato Nossa Lenisa Fala mais perto Ficou longe A chamada O DDD É 019 998 9846 7203 Tá certo Vai estar aqui No vídeo E vai estar aqui Na descrição Pra vocês Meus irmãos e irmãs Muito obrigado Por acompanhar O trabalho Até agora Não esqueçam De deixar o like Se inscrever No canal Se você gosta Daquilo que é feito Aqui E quer ajudar O canal Seja um membro Do canal Toda ajuda É bem vinda E necessária Desde que não Desequilibre vocês Muita paz Muito axé E até o nosso Próximo programa Dá tchau pro povo Lenisa Tchau gente Gratidão Meu nome é João Axé